E o jogador Brian, lateral do Náutico, jogou ontem em uma posição diferente. Ele ajudou no parto da própria filha. Ele seguia com a esposa para a maternidade. Mas apressada, Cecília nasceu na portaria do prédio. Eram 6 horas e 14 minutos da manhã de ontem, quando o casal, o lateral direito do clube náutico Brian e a esposa Milena, entraram no elevador do prédio, no bairro do Monteiro, zona norte do Recife. Às 6h15, as imagens mostram quando a gestante, com bastante dores, pede para sentar na poltrona, no hall do edifício. O marido ajuda, conversa com ela. E para não deixá-la sozinha, carrega as bolsas de um lado e suspende a Milena com o outro braço. E eles saem caminhando em direção ao carro. Ela não aguenta porque as contrações estão muito fortes. E às 6h17, as câmeras registram Brian carregando ela nos braços. Ao mesmo tempo, desesperado, um funcionário passa correndo e vai buscar o carro do jogador para ajudar. Milena pede para deitar no chão, bem em frente à portaria. E segundos depois, Cecília nasce, às 6h18 da manhã, quatro minutos depois deles entrarem no elevador. O interessante nessa história é que o casal não mora aqui. Eles tinham vindo passar a noite no apartamento da irmã da Milena. Justamente porque no dia anterior, ela tinha sentido algumas contrações leves. E daqui, eles estariam mais perto do hospital, já que moram em Maria Farinha, em caso de alguma emergência. Não adiantou. Acabou não dando tempo. A Cecília, apressadinha, nasceu bem aqui. O funcionário que foi buscar o carro chegou logo depois. E o cunhado de Milena, compadre do casal, também. Eles ajudam diante de tanta emoção. E a família segue de imediato para a maternidade, no bairro da Ilha do Leito, no Recife. Foi de lá de onde Brian nos enviou essa mensagem. Estamos todos felizes pelas mensagens, pelo apoio, né? Estamos com o coração aberto e grato por todos vocês. E a gente agradece pelo carinho de todos, tá? Um grande beijo para todos. E também esse vídeo, mostrando Cecília, que nasceu linda, com 2,920 kg e 46,5 cm. A mamãe, que ainda estava com 38 semanas e meia de gestação, passa bem. A filhinha e o papai também. Eles já receberam alta e já estão em casa. E a filhinha e a filhinha e a filhinha e a filhinha.